tem que pôr esse sinfone nessa pecinha aqui pra fechar o buraco lá de onde vai o chuveirinho que ele não quer, aqui ó, ali vem um plug aqui ó, um parafusinho pra ficar, dar um acabamento assim no ponto onde não vai ligar nada, pra não ficar mostrando plug de plástico aqui eu fiz essa recordaçãozinha aqui de cantoneira, tá vendo, colei aqui ó, no lado de cá a mesma coisa aqui, cantoneirazinha, e é isso aí aqui ó, aqui está o plug que fica feio mostrando essa parte, aí eu vou tirar esse plug de plástico, vou colocar esse aqui ó, de metal, e vem com esse acabamentinho aqui ó, que ele vai ficar, fechado, fechando pra não mostrar feio, então aqui vai ficar bonitinho, eu vou colocar esse plug, aqui ó, esse plug aqui ó, de metal, tem um furinho aqui que vai esse parafusinho, e essa canoplazinha aqui, vou tirar esse aqui de plástico e colocar aquele outro plug que dá pra colocar essa canoplazinha, aqui ó, pra não mostrar feio, vou colocar aqui também, essa tampa, coloquei essa papeneira aqui, essa lampada aqui, essa lampada aqui, luminária, aqui o toalheiro, coloquei esse armário aqui, o chuveiro, que está aí em outro vídeo, vai ter um pouquinho, a luminária aqui, a reconciliation, não. na de outubro, o complemento, né, eu vou colocar aqui também, essa tampa aqui também tem o colte, aqui ali, olha aqui, está vendo, a caminhada aqui, aqui essa luminária o pessoal já coloquei aqui ó e o plug de metal agora vou colocar a canapazinha já liguei a água para ver se não tá vazando não tá aí vem a canapazinha fazer as coisas com a mão só é muito ruim ó vem com a fenda aqui ó e aperta pronto olha que bonitinho que fica o acabamento lindo tá vendo prontinho acabou o pessoal tá pronto aqui mais um plug é mais um canapazinha colocada esse deu mais trabalho porque o cotovei tava um pedaço fora e o parafuso é um pouco longo eu tive que cortar um pedaço e aqui ó mas ficou bom e agora já coloquei o sifão aqui ó e bem encaixadinho porque não tem na válvula tem que deixar para só depois depois quando coloca a válvula é isso aí pessoal se gostou deixa um like se inscreva no canal elétrica rocha um abraço para todos os meus inscritos